Um incêndio atingiu um apartamento na noite desta segunda-feira, dia 11, em Joinville, no norte do estado de Santa Catarina. Conforme o corpo de bombeiros militar, as chamas atingiram o imóvel que fica no sexto andar de um edifício residencial. No local estavam uma mulher de 36 anos e um menino de 13. Eles seriam inquilinos do local. Segundo os bombeiros, eles não ficaram feridos.